Bom gente, pra você que acompanha o site imediato, nesse momento a nossa equipe traz a vocês uma imagem onde uma família acabou por receber este vídeo onde tem o Matheus Santos da Silva de 21 anos segundo informações, a família recebeu que ele teria sido sequestrado no sábado, no município de Iranduba, no bairro Morada do Sol, no último sábado a partir daí, as imagens que a família chegou a receber somente foi deste vídeo onde aparece o Matheus sendo então torturado e acredita-se que ele estaria até mesmo morto a família não tem notícia alguma sobre esse caso, nós vamos mostrar pra vocês aí o vídeo que essa família recebeu e vamos tentar entrar em contato aqui com os familiares que querem falar conosco Alô? Oi Oi Aqui é a Edla, nós já estamos em live a respeito da situação do Matheus Oi Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo Tá No caso, o que foi que aconteceu com o Matheus? Quais as informações que vocês têm? A informação que a gente tem é que só comunicaram a gente que ele estava atrás da fábrica de porte, mas só que é muito grande, o quadramar está lá, né? Então a gente queria uma ajuda, né? Dos bombeiros que também colocasse também essa situação, né? No caso vocês têm, vocês receberam o vídeo onde mostra-se ainda o Matheus com vida, né? Mas depois chegaram a dar informações pra vocês que teriam assassinado? Sim, sim, ele já não está mais vivo mais não Só falaram pra gente que o corpo está lá atrás da fábrica de porte, que vem aqui do Graça Lopes Vocês chegaram já a tentar fazer alguma busca no local? Já hoje, já hoje, mas papai daqui, papai daqui, do lado da fábrica não tem uma mata, né? Mas só que é muito grande, né? Aí a gente precisa de ajuda das autoridades, né? Pra poder ajudar a gente pra procurar ele, né? Pra fazer as buscas, né? E falar Mas aí... Esse vídeo onde ele aparece ainda com vida, ele foi passado pra vocês quando? Deixa eu ver Dia 10 ele desapareceu no sábado, né? Isso Aí enviaram esse vídeo pra vocês quando? Eu acho que foi no... Ele desapareceu no sábado, de madrugada, né? Que ele estava pra festa, né? Mas foi sábado, o vídeo foi mandado, eu acho que... Acho que na segunda, no domingo, quer dizer No domingo Aí em seguida, em seguida deram a informação pra vocês de que ele estaria morto Sim, sim Ele já tá morto, já Mas mandaram pra vocês alguma imagem dele já morto? Ou apenas falaram...